Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar um anúncio no Facebook Ads que eu fiz para o meu e-commerce. A gente investiu R$1.939,02 e a gente conseguiu um faturamento de R$13.185,03. E no final do vídeo eu vou mostrar o criativo, bora! Se você não conhece aqui o canal ainda, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Wenzel, sou fundador da Stonege, eu tenho um e-commerce da minha marca de roupas de 2012. E todo o conteúdo que eu trago aqui no canal são estratégias e técnicas que eu usei no meu e-commerce. Então por isso, e-commerce é transparente. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve também no canal, porque toda semana eu trago vídeo novo. E se você gostou desse tema, desse vídeo, de eu trazer as campanhas que eu faço para o meu e-commerce para vocês aqui, deixe um comentário aqui embaixo também, para eu fazer mais vídeos como esse, fechou? Então vamos lá, vamos para a prática. A ideia é eu trazer aqui as campanhas que eu faço, realmente mostrando a tela aqui do meu computador, para vocês verem como eu segmento o público, como que eu monto a campanha, os criativos que eu uso e tudo mais, para vocês terem referência para criar as campanhas aí de vocês e melhorar o resultado das suas campanhas. Nesse vídeo aqui eu não vou ficar entrando muito a fundo na teoria sobre como criar uma campanha, como segmentar, como fazer exatamente na ferramenta, tá? Mas eu vou deixar um card no vídeo aqui em cima, vou deixar um vídeo no card aqui em cima, eu vou deixar um card de um vídeo aqui em cima, onde eu ensino exatamente como você pode criar a campanha, então depois dá uma olhadinha nesse vídeo caso você ainda não esteja habituado com o Facebook Ads. A campanha que eu vou trazer aqui, ela teve um ROAS aí de 6,8, tá? O que eu quero comentar aqui é o seguinte, esse resultado ele não é um resultado absurdo, tá? Ele, mas ele também não é um resultado ruim, então na minha visão esse resultado que a gente conseguiu com essa campanha foi um resultado ok, foi um resultado bom. Poderia conseguir resultados muito melhores, tá? Mas mesmo assim ele não é um resultado ruim, eu acho ele um resultado bom, tá? Então vamos lá. Vindo aqui para a tela do meu PC, a gente consegue ver que eu estou com a segmentação aqui do mês passado de anúncios, tá? Tem todas as campanhas que a gente fez aqui no mês passado, no mês passado a gente gastou R$18 mil em anúncios, tá? E onde eu vou entrar a fundo é aqui, nesse investimento de R$1.939 que a gente fez. E aqui no final a gente consegue ver o retorno, tá? Gerou R$13.185 em vendas e um ROAS de 6,8, tá? O que é ROAS, Rafa? É o quanto você investiu na campanha com base no que retornou, tá? Então você faz o dado de vendas que você teve sobre o quanto você investiu. Vai dar o ROAS da sua campanha que no caso aqui é 6,8. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, isso aqui é uma campanha de conversão, tá? Uma campanha de conversão. E logo de cara aqui vocês já conseguem ver que eu segmento por diferentes públicos, através dos conjuntos, tá? Então aqui eu segmentei por lookalike, segmentei por envolvimento no Instagram 365 dias e também segmentei por clientes mais quem acessou o site nos últimos 180 dias. Aqui a gente consegue comparar aqui no final já os resultados de cada um desses, tá? O lookalike ele teve o ROAS de 5, envolvimento no Instagram foi o melhor resultado, teve o ROAS de 17. E o cliente mais quem acessou o site foi 4,36. Então aqui a gente consegue ter uma noção do que desempenhou o melhor, tá? Quer dizer que você vai anunciar só para um tipo de público? Não. Você tem que anunciar para todos para ver qual que funciona melhor, tá? E mesmo sabendo que o envolvimento para o Instagram funcionou melhor, eu não tiraria os outros conjuntos porque isso diminuiria o meu resultado, tá? Eu continuaria anunciando para o restante aqui dos outros públicos também. Aqui é uma ideia geral, tá? Mais ou menos do como eu separo os conjuntos de anúncio. E entrando aqui, vamos entrar no envolvimento Instagram, mas aqui indiferente, todos os conjuntos são iguais, tá? Aqui a gente consegue ver como que eu formatei aqui as configurações dessa campanha, tá? Então aqui eu estou anunciando para a minha página do Facebook, do Instagram, e eu anunciei somente para Facebook Stories e Instagram Stories. Eu não anunciei para Carrossel, para Feed, para aquelas outras segmentações lá que o Instagram deixa para a gente selecionar. Eu só deixei para Facebook e para Stories, tá? Por quê? Porque o meu criativo tem esse formato. Por isso que eu anunciei somente nessas segmentações, tá? E aqui a gente consegue ver o que eu estou anunciando. Pode ver que o meu anúncio nem tem texto, não tem título. Ele só tem realmente o criativo. Por quê? Porque para essa segmentação não aparece nenhum texto nesse tipo de anúncio, tá? Repara que eu fiz no formato do Reels aqui já, né? Eu gravei com o celular em pé, coloquei legendas aqui, que é super importante porque várias pessoas assistem os Stories sem o som, tá? Então você tem que colocar a legenda porque isso com certeza vai ajudar no teu resultado. Se você não colocar a legenda, coloca algo que dê para entender o seu criativo sem escutar o som dele, tá? Chamada para a ação eu coloquei assinar. Por que você colocou assinar, Rafa? Coloquei assinar porque aqui eu estou divulgando um plano de assinatura de roupas que a gente lançou lá na Stone. É o Stone Club. Então ele é uma assinatura, é um plano de assinatura de roupas. E no criativo é justamente isso que eu já destaco ali nos primeiros três segundos. Para chamar a atenção da galera, tá? Eu já vou mostrar o criativo daqui a pouco. Eu estou direcionando para uma landing page, tá? Eu vou deixar a landing page aqui na descrição para vocês darem uma olhada sobre como eu estruturei ela, tá? Quais as informações que eu coloquei, como que eu quebrei as objeções nessa landing page. Dá uma olhadinha lá que vai ajudar também, tenho certeza. Rastreamento aqui do Pixel e tudo mais. E é isso, tá? Basicamente isso, campanha super simples. Anúncio no Facebook. Não tem fórmula secreta, não tem o público secreto que vai te dar o resultado que você não consegue. A verdade é que você precisa de um produto bom e de um criativo bom, tá? E isso segmenta para as pessoas certas e você vai conseguir um resultado bom. Não tem segredo, não tem milagre nisso daqui, tá? Se alguém te falar que vai te mostrar um público secreto, vai te mostrar um botãozinho que você vai clicar ali na segmentação do anúncio e vai mudar tudo que isso é a fórmula secreta, não desconfie, isso daí não é real, tá? Não é assim que funciona, não é um detalhezinho. Você tem que ter um produto bom, tem que ter um criativo bom também, quebrando objeções, mostrando seu produto, tá? E assim você vai conseguir um resultado bom, beleza? Vou botar o criativo aqui agora para vocês verem. Plano de assinatura de roupa? Sim, assinei ontem. Não pode ser, vale a pena? Ganha 100% cashback, mano. Como assim isso daí? Só pode ser golpe. Eu também achava, mas é real. Tá tirando, mano. Você assina o plano, já recebe tudo as peitas e ainda ganha 100% cashback todos os meses. Só falta falar que o frete é grátis agora. É grátis. Não passa o site. É estoura de porra. Repara que já nos primeiros três segundos, eu já falo sobre o que o anúncio se trata. É um plano de assinatura de roupa, tá? E ali é uma simulação de duas pessoas conversando. Então, a pessoa que não comprou ainda, ela está perguntando justamente as objeções que um cliente pode ter quando for comprar o Stone de Club, tá? Então, uma objeção seria se vale a pena. Outra objeção seria como que funciona, se realmente é de verdade, não é golpe, tá? Então, essa foi a ideia do Criativo e Quebrando Objeções. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse modelo de vídeo, se vocês querem que eu traga mais campanhas que eu uso no meu e-commerce. Se tiver bastante comentário, eu faço mais vídeo assim. Nesse vídeo era isso, eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando mais sobre Facebook Ads. Até o próximo vídeo. Tamo junto.